Você sabe quantas linhas de crédito UAU hoje existem no Brasil? Você sabe que você pode financiar sua produção UAU, realizar um investimento em sua propriedade com juros acessíveis? Olá, eu sou Ezequiel Ledin, professor em extensão UAU. Hoje no Brasil, são 14 linhas de crédito voltadas para as atividades agropecuárias e agrociais. Sendo dessas 14 linhas, 12 delas são mais voltadas para os produtores rurais, pessoa física ou jurídica, cooperativas e empresários rurais. Ou seja, 12 linhas voltadas mais para aqueles produtores que tenham o maior vigor financeiro e que possam estar acessando linhas de crédito para incrementar ainda mais a sua propriedade. Temos uma linha para o nosso médio produtor rural, que se enquadra então nas características do médio produtor, chamada PRONAMP. E outra linha chamada Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o nosso PRONAF. E você sabe então que o PRONAF, ele ajuda a apoiar os investimentos para elevar a renda dos nossos agricultores, e diversificarem ainda nossos agricultores familiares no meio rural e tem diversos subprogramas. E o nosso objetivo aqui com esse vídeo é trabalhar justamente esses subprogramas do PRONAF. Você sabe quando foi criado o PRONAF? Então, o PRONAF já foi criado há muito tempo atrás, em 1996. Isso mesmo, em 1996, ele foi criado pelo Decreto nº 1946, de 28 de junho de 1996, que criou então o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF também deu outras providências. E hoje, para vocês acessarem o PRONAF, vocês precisam estar enquadrados na categoria de agricultor familiar. E para isso, foi definido na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, o que são os requisitos de um agricultor familiar. Ou seja, deu uma definição de agricultor familiar para se enquadrar em uma política pública, em especial em uma política de crédito rural, para se enquadrar então ao nosso PRONAF. Então, você tem acesso a isso. Se você não conhece essa Lei da Agricultura Familiar, eu sugiro que pegue o seu celular aí, procura na internet essa lei, que ela é muito importante e vai ajudar vocês a compreender quais são os requisitos que se enquadram então no agricultor familiar hoje no Brasil. Voltando ao PRONAF, então. Então, o nosso PRONAF, ele tem vários sub-programas. Eu vou explicar um pouquinho da especificidade de cada um deles aqui para vocês. O primeiro é o PRONAF Agroindústria. O objetivo do PRONAF Agroindústria é justamente financiar, fazer um financiamento de investimento em beneficiamento, armazenagem, processamento, comercialização agrícola, extrativistas ou artesanal ou produtos florestais e também apoiar a exploração do turismo rural. Então, esse PRONAF Agroindústria, ele visa aí trazer uma agregação de valor aos produtos da agricultura familiar. Então, se você tem uma propriedade, por exemplo, que produz leite e você está ali motivado e gostaria de construir, de produzir um queijo, um iogurte, você está agregando reino. Então, tem recurso para você fazer uma agroindústria familiar, por exemplo. Ou também está estimulando algum produto na agregação de valor, no beneficiamento dele, para também estar comercializando, seja para os turistas ou seja no comércio local, nos sistemas agroalimentares locais. O segundo é o PRONAF Mulher. Você sabia que existe o PRONAF Mulher? O PRONAF Mulher, ele tem esse objetivo, então, de empoderar as nossas mulheres agricultoras, principalmente, independente, inclusive, de Estado Civil, mas mulheres agricultoras que trabalham numa unidade familiar de produção que esteja enquadrada no PRONAF e elas têm um financiamento entre 165 mil a 330 mil para investir em coisas relacionadas à sua propriedade que elas têm interesse. Então, essa PRONAF Mulher foi um fato histórico, uma luta social importante para que as mulheres tenham um empoderamento e trabalhem no campo em atividades que elas gostariam de desenvolver na sua propriedade. Três, PRONAF e agroecologia. Esse financiamento, também derivado de toda uma mobilização nacional, ele envolve o investimento em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, que está muito em voga agora, ultimamente, a produção de alimentos limpos, orgânicos, as certificações desses produtos, de uma alta demanda de interesse da nossa sociedade. Então, se um agricultor familiar quer se direcionar à produção do sistema agroecológico ou, de outra forma, apenas de uma produção orgânica, tem incentivo do PRONAF Agroecologia para a implantação e manutenção desse empreendimento. Quatro, PRONAF Bioeconomia. O PRONAF Bioeconomia, ele tem um financiamento voltado para o investimento na utilização de tecnologias de energia renovável, tecnologias ambientais, armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, civicultura, adoção de práticas conservacionistas, correção da acidez e fertilidade do solo. Ele visa, de fato, a recuperação e o melhoramento da capacidade produtiva dos agricultores familiares. Cinco, PRONAF Mais Alimento. O PRONAF é uma linha de crédito muito conhecida, que, inclusive, ajuda no investimento na estrutura de produção, em serviços. Vai visar o aumento de produtividade e também visar o aumento da renda dos atores na produção de alimentos. Então, se você quer inserir alguma máquina, alguma tecnologia na sua propriedade que possa ajudar a acrescentar na produção de alimentos, esse é um PRONAF exclusivo para você. Seis, PRONAF Jovem. O PRONAF Jovem é um financiamento a agricultores e produtores familiares, principalmente aqueles jovens rurais que estão na propriedade, querem desenvolver alguma coisa, não têm dinheiro. Então, aqui tem um PRONAF Jovem a um custo bem interessante. O jovem, hoje, pode retirar um dinheiro de R$ 16.500 para investir na sua propriedade. Os beneficiários desse PRONAF Jovem têm outros requisitos, em especial, mas eles precisam estar entre 16 e 29 anos. E esse PRONAF Jovem também foi uma conquista muito importante para se identificar que foi identificado um problema social que é a sucessão da nossa propriedade na agricultura familiar. A gente tem uma dificuldade, hoje, de jovens que permaneçam no campo produzindo alimentos e incentivando a agricultura familiar. E esse PRONAF, então, vem com esse objetivo de tentar trabalhar essas questões de sucessão familiar na agricultura familiar. Sete, o PRONAF B, o PRONAF Microcrédito B. Muito conhecido também, ele faz o custeio de agricultores, de lavouras de agricultores que têm uma renda bruta anual até R$ 20.000 nos últimos 12 meses, que antecederam a solicitação do DAP. Então, esse PRONAF é um dos PRONAFs mais acessíveis que o agricultor pode estar retirando para fazer um custeio de alguma lavoura ou investimento em alguma coisa. E o oito, né, é o PRONAF Cota Partes. O PRONAF Cota Partes, gente, ele é um financiamento para a integralização das cotas partes por beneficiários do PRONAF associados a uma cooperativa de produção rural. E também a aplicação pela cooperativa em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro. Para saber mais detalhes, você pode estar acessando o site do BNDES, em financiamento, apoio à agroindústria. Lá vocês vão ter todas as linhas, em especial também as outras linhas que eu não comentei nesse vídeo, que vão ficar para uma próxima oportunidade, que vai apoiar o setor agropecuário e que são operadas pelo BNDES. É importante ressaltar também que todo ano é construído pelo governo federal uma previsão de recursos financeiros para essas linhas de pesquisa. E isso se é materializado no plano safra. Então, todo ano, perto de julho, é lançado o plano safra, que vai dizer quais são as linhas de crédito que vão ter mais investimentos e mais inserção e injeção de dinheiro público para que os agricultores possam estar pegando essa linha, trabalhando, incrementando propriedade e gerando renda e reproduzindo a família no nosso meio rural brasileiro. E para você entender mais sobre quais as linhas de crédito hoje têm dinheiro disponível, a gente sugere que faça sua extensão menstrual, da imaterra do seu município, fale com o professor da área de extensão rural da sua universidade mais próxima ou ainda fale com o seu gerente na sua instituição financeira preferida. Para você ficar ligado nos assuntos dessa área, siga a gente nas redes sociais em arroba ou extensionista. Lá a gente tem várias postagens sobre cultura familiar, extensão rural, crédito rural e todas as questões relacionadas aos problemas e ações em prol do desenvolvimento rural. Um abraço e até a próxima oportunidade!